Abertura Olá a todos conectados no Portal da Holanda, um bom dia a todos. Eu desejo uma ótima segunda-feira com mais uma Arena H que inicia agora, que tratará sobre a polêmica final da Taça Guanabara, que teve o Vasco campeão e também vamos falar do Campeonato Amazonense, que tem o Princesa do Solimões liderando com 100% de aproveitamento e os demais destaques dos esportes. E vamos iniciar falando da final da Taça Guanabara pelo Campeonato Carioca, que possui dois destaques. E vamos iniciar pelo lado positivo, que é o resultado em campo, com o título do Vasco sobre o Fluminense. A partida em si foi boa, a partir do segundo tempo principalmente, com mais chances e domínio da partida por parte do time tricolor, mas faltou qualidade, faltou alguém para colocar a bola para o fundo do gol, algo que teve o Vasco, né, que se defendeu bem na partida, também criou boas chances, mas foi na bola parada que o gol do título saiu, em cobrança de falta, cobrada por Danilo Barcelos, que ele cruzou para a área, a bola passou por todo mundo e acabou morrendo no fundo do gol, dando o título ao Cruz Maltino, uma vitória por 1x0, um título merecido, né, parabéns ao Vasco, que foi campeão com 100% de aproveitamento. E assim a gente fala do futebol, que era o que era para falar de uma partida como essa, né. Mas tem um lado negativo da final, que foi todo o problema causado pela indefinição, se o jogo teria torcida no Maracanã ou não. Acabou que a torcida entrou aos 28 minutos do primeiro tempo, com a bola já rolando, todo mundo acabou que todo esse cenário gerou uma perda para todo mundo, principalmente para os torcedores do Vasco, né, que compraram ingressos e acabaram sendo desrespeitados, ficando numa situação de risco, numa grande confusão que foi gerada no entorno do Maracanã, devido à indecisão se eles poderiam ou não entrar. Os culpados de toda essa confusão, a gente pode citar o presidente do Fluminense, Pedro Abad, que perdeu a razão, o presidente do Vasco, que também não cedeu, não pensou na sua torcida, a concessionária que gerencia o Maracanã e a Federação do Rio de Janeiro. Foi uma grande vergonha para o futebol, principalmente para o futebol carioca, numa confusão que ninguém quis ceder e acabou que prejudicou a torcida do Vasco, que foi lá e a torcida do Fluminense, que nem foi ao estádio em grande maioria. E essa é uma situação que, infelizmente, nós vemos no futebol, e principalmente no futebol do Rio de Janeiro, uma confusão que iniciou, por quê? Por causa de um lado de campo, a torcida do presidente do Vasco, que era o mandante da partida, poderia escolher o lado do campo e escolher um lado que é histórico, para o Vasco, o lado sul do Maracanã, mas existia um contrato ali com o Fluminense, da concessionária com o Fluminense, e o Fluminense utiliza o lado sul também do estádio, algo que ocorre já há mais de seis anos, e o Vasco não jogava, não tinha a torcida ocupando aquele espaço, mas como era mandante, queria que a torcida ocupasse aquele lugar e acabou criando uma grande confusão. O presidente do Fluminense não queria ceder, acionou a justiça, até o momento que o presidente do Fluminense disse que estava toda uma confusão, que estavam desrespeitando o clube, para mim, eu acho que até ali tudo bem. Agora, o momento que foi para a justiça, começou aí realmente a perder a razão, pois se tornou uma grande confusão, e o que ficou no meio foi a torcida do Vasco, que ficou esperando ali, para ver se poderia ou não poderia entrar, que gerou uma outra confusão fora do estádio, lá no Maracanã, colocando crianças em risco, idosos e várias outras pessoas, deficientes, com dificuldades também de entrar no estádio, que acabou entrando no já com a partida rolando, e foi triste, é uma situação triste, com todo mundo perdendo a razão, e um grande clássico, uma grande final, que foi até uma boa partida, mas que poderia ter sido ainda mais bonito com as duas torcidas lá dentro do estádio do Maracanã, mas vamos ver se os problemas se resolvem no futebol carioca, e que isso a gente não veja mais, essa confusão, essa disputa desnecessária entre Vasco e Fluminense, pelo lado do campo, ou simplesmente um lado de onde vai ficar a torcida no estádio. Bom, agora vamos seguir em frente, e falar de mais futebol, que é o que interessa, e por aqui no Amazonas, foi realizada a terceira rodada do Campeonato Amazonense, o Barrezão, o Princesa do Solimões, é o único que sai com 100% na competição, ao vencer o Sul América ontem, por goleada em Manacapuru, uma bela vitória por 4 a 1. Agora o Tubarão, que já vinha liderando, continua na liderança, com 9 pontos no Barrezão. A segunda colocação agora, é do Faixo Clube, que venceu por 1 a 0, o Penarol, em jogo que foi realizado no estádio Carlos Zamite. O Tricolor parece ter superado, a eliminação na Copa do Brasil, que foi o que ocorreu no meio da semana passada, que veio com a goleada sofrida para o Oeste, de 6 a 1. E no sábado, o Nacional venceu o Manaus FC por 1 a 0, lá na colina, tirando a invencibilidade do rival, e subindo para a terceira colocação. O Manaus agora caiu da segunda, para a quarta posição no campeonato. O Iranduba e o Rio Negro, também jogaram no sábado, e empataram em 1 a 1. O Rio Negro, chegou a fazer o seu primeiro ponto, e deixou a lanterna do campeonato, que agora é ocupada pelo Sul América, que ainda não pontuou. E hoje, também na Fórmula 1, as equipes iniciaram a preparação, com os testes da pré-temporada, lá em Barcelona, na Espanha. As principais equipes, já colocaram os carros para a pista, os carros novos, para essa temporada. A única equipe, que não treina hoje, e não deve treinar, talvez até amanhã, é a Williams, pois ainda não está com o carro 100% pronto. O piloto mais rápido, até o momento, nos testes, é o alemão da Ferrari, Sebastian Vettel. As equipes terão duas semanas de testes, ainda da pré-temporada da Fórmula 1, e as corridas, realmente iniciam, para valer no dia 17 de março, com a primeira etapa, no GP da Austrália, em Melbourne. E neste meio de semana, já na terça, quarta e quinta, tem mais decisões, por vários campeonatos no Brasil e no mundo, e inicia a segunda fase da Copa do Brasil, que tem jogo do Vasco, que vai enfrentar o Serra do Espírito Santo, lá em Espírito Santo, em jogo fora de casa. Quem vencer, passa para a terceira fase, nessa fase da competição, na segunda fase, se permite, se persistir, um empate, a vaga da decisão, vai para os pênaltis. O Corinthians, também joga na quarta-feira, contra o Avenida, e a partida que será realizada, na Arena Corinthians. Outra competição, que inicia, uma decisão, por vaga, é da Libertadores da América, que já entra na terceira fase, que tem ainda o brasileiro, o Atlético Mineiro, que está a dois jogos, de chegar à fase de grupos da Libertadores. O Galo vai enfrentar o Defensor no Uruguai, nessa quarta-feira já. E também nessa semana, tem jogos da Liga dos Campeões da Europa. Amanhã, terça-feira, o Barcelona vai enfrentar o Lyon, na França, e o Liverpool recebe o Bayern de Munique. Na quarta-feira, o Schalke 04 recebe o Manchester City, e o Atlético de Madrid vai encarar a Juventus de Cristiano Ronaldo. Essas são ainda partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. E é isso por hoje. Desejamos uma ótima semana a todos. E fique ligado no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho